Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. O que é que você mora? Você mora! A luta que foi para criar minha filha, o senhor sabe, Tio Olavo, e eu sozinha. É, ninguém ignora isso. Sozinha, porque o papai não podia me ajudar, o Daniel muito menos. É, mas você venceu. Sem a ajuda de ninguém. Deus te ajudou. Claro, Tio Olavo. Estou falando de ajuda financeira. Porque o miserável do João nunca quis saber se a filha estava viva ou morta. Você viajou com ela. Logo depois do desquite, você desapareceu com a sua filha. Lógico. Eu não queria mais ver a cara dele na minha frente. Mas ele voltou várias vezes. E você não recebeu. Não recebi mesmo. E proibi que ele entrasse nessa casa. E foi o que ele fez. Graças a Deus. Bom, mas eu vim aqui conversar sobre a Mariúcha e o noivinho dela. Namorado. Oi, mãe. Oi. É, o senhor já viu, né, Tio? Mariúcha, pode ficar. Tudo bom? Ótimo. Só um segundinho. Pronto, é só passar no caixa. Obrigado, viu? Tchau. E o vinho, Daniel? Você não foi pros carinhos com o seu tio? Eu fui, fui, cara. Eu comprei, mas me deram uns barrão e... Isso não tem importância nenhuma. Eu sentia. Você adivinha outra vez? Não, não. Foi diferente, cara. Eu tive uma espécie de visão. Mas qual é, Daniel? Você está exagerando. Vai dar uma de bruxo. Não, não. Palavra de honra, cara. Olha, foi uma coisa muito rápida. Como um relâmpago, mas eu vi. É que... Eu acho até injusto, viu? Porque eu gosto da Ruth. Mas o que você está falando? A moça, a moça que... A moça que me derrubou o vinho, sabe? Não sei se dá pra você entender. Eu nunca tinha visto essa moça. Entendeu, Paulito? Eu não sei se ela é solteira, casada, viu? Não sei se ela é solteira, não. Não, Paulito. Entende? A moça que me deu o esbarrão aqui derrubou a garrafa de vinho. Ah, pai, tem gente no volcão. Mas, Henrique, meu amor... Meu amor, que surpresa maravilhosa. Olha, meu bem, já respondi a tua carta, correndo. Que telegrama? E o que que seu enteado queria? Ah. Não, meu amor, se você não vai poder vir, você telefona pra... Ai, tá pifado o telefone, bobo, estão todos os telefones tão pifados. Claro. Claro, Henrique. Mas eu passo, sim. Olha, meu bem, a gente faz o seguinte. Eu passo lá, converso com ele, ou eu telefono pra você, e se o rapaz te telefona, te tranquilizando, não vai ter... Não, tá com o quê? Madrela. Oi, boa tarde, doutor Michel. Nada, doutor Michel que chegou. Olha, meu amor, não vai dar pra falar agora. Ou eu te ligou ainda, hoje ou amanhã. Viu? Pode ficar tranquilo. Fala uma coisa pra mim, você tá com saudade de mim? Tá mesmo? Então, fecha os olhos. Fechou? De verdade? Então... Sentiu, meu amor? Um beijo grandão, gostoso, que nem aquele que a gente costuma dar. Tá? Tchau, tô morrendo de saudade. Ai, te amo, te amo, te amo. Mas, doutor Michel, quando o senhor chegou, aquele... Eu não tô perguntando nada, Tereza. Não, mas eu que tô querendo explicar, né, doutor Michel? Então, aquele telefonema era aquele meu romance, que o senhor conhece. Ainda é o mesmo? É. Ah, doutor Michel, pra mim, ele é o homem mais maravilhoso que eu conheci. Só que, quem não toma atitude, não se resolve, né? Poxa, ele é livre, eu sou livre também, né? Vai ver que a ideia do casamento não agrada a ele. Não, mas ele gosta muito de mim, viu, doutor Michel? Eu também gosto dele. A gente... Poxa, a gente se afina em tantas coisas, em todos os sentidos, o senhor sabe. Que idade ele tem? Vai fazer 40. Então, já deve ter vivido bastante, deve ter muita experiência. É, só que não se resolve. Também a culpada sou eu, viu, doutor Michel? Ele sabe que ele dá um telefonema e eu corro pro lado dele. Se ele fizer assim, eu tô lá, feito uma escrava. Tereza, ajoelha, eu ajoelho, nasci pra escrava. Mas também, que diabo, ele podia sumir um pouquinho das coisinhas dele, né? Em relação a gente. A gente podia ter a vidinha própria, nossa, né? Você propôs isso pra ele? Hum, tantas vezes, mas ele tira o corpo fora. Mas ele gosta muito de mim, viu? Se ele gosta, eu também gosto dele. Tereza, vamos deixar esse homem em paz. Um dia ele resolve. Hum, um dia resolve. Falar é fácil. O que vai resolver... É o dia que eu procurar um pai de santo. Isso é que vai resolver. Hum. Saravável. Eu sei que é um rapaz educado, de boa família. Mas que boa família? Ele nem tem família. Foi educado pelo padrasto que gosta tanto dele, que deixa o rapaz sozinho no apartamento há vários meses. Mas é por causa do serviço, mãe. É que ele foi abrir uma filial da indústria que... Filial, coisa nenhuma. Esse deve ser outro irresponsável. Mas o rapaz não precisa de página, criatura. Ele pode muito bem morar sozinho. E depois essa questão de boa família, bom comportamento, não resolve o problema. A Mariusz é menor. Só pode casar com o meu consentimento. E o meu consentimento eu não dou. Você quer que eu morra, mãe? Ele não faz melodrama, tá? Mãe, se eu não casar com o Tony, eu dou cabo dessa vida, tá? Deixa eu olhar. O senhor ouviu? Vai falar com ela. Não, não, não. Agora não adianta. Ela tá muito nervosa. Mas a barbaridade que ela falou. Barbaridade mesmo. Papo furado, Sté. Ela não vai fazer bobagem nenhuma. Oi. Oi, Ben. Se soubesse sair, eu tenho esperado. Tudo bem? Tá. Sônia, depois eu fui na cadeneta de poupança, depositei 500 pratas pra nós dois. Ah, por falar nisso, eu fui aumentada. É verdade? É claro que é verdade. Olha aqui, ó. Legal, Sônia. E o doutor Clóvis disse que vai te aumentar também. É, amor, é só você esperar mais um pouquinho. Você não pediu pra ele, né? Bem, eu sugeri. Não faz mais isso, Sônia. Se eu tenho capacidade, se o meu trabalho merece um aumento, ele que tem que ver isso. Por ele mesmo, poxa. Amor, ele não fica zangado comigo. Eu não fiz por mal, meu bem. Vai, sou orgulhoso. Beijoquinha. Oita, pra fazer as pazes com a Sônia. Tá? Olha, meu bem, eu vou te contar o que me aconteceu quando eu sair daqui. O que foi? Bom, eu sem querer esbarrei num cara, ele tava com uma garrafa nas mãos, a garrafa caiu, o vinho se espalhou pela calçada. Foi o maior vexano, Murilo. Daí, Sônia. Não, daí o cara ficou bronquiado comigo, não é? Eu me ofereci pra pagar o vinho, eu perguntei se era vinho estrangeiro, mas ele não quis. Ai, Murilo, queria que você visse a cara daquele homem. Ele ficou me olhando como... como se eu fosse um fantasma. Nossa senhora, uma cara de louco. Ué, ficou com raiva de ter quebrado o vinho? Meio te fez alguma coisa? Claro que fez. De repente ele me segurou, Murilo, me segurou forte e disse... Onde é que você mora? Ele repetiu duas vezes. Onde é que você mora? Responda, onde é que você mora? Nossa, aí me deu um frio no estômago, eu saí correndo. Algum doido, Sônia. Sei lá. Não tava de porra, hein? Mas como é que eu vou saber o que ela pensou, cara? Ela saiu correndo. Mas de medo, Daniel. Você pegou no braço dela? E por que você fez isso? Porque... Porque eu quero saber onde ela morava. Mas pra que, Daniel? Uma fulana que você nem conhecia. Cara, você não entende. Eu, eu, de repente, eu olhei pra ela e eu vi, entendeu? Eu vi. Eu tive uma espécie de visão. Você é visão? É, cara, é. Olha, eu tava olhando pra ela, né? De repente, de repente eu vi ela e eu juntos, entendeu? As duas meninas boas, entendeu? Mas qual é, Daniel? Você achou a menina simpática, investiu, dela não deu bola e aí você quis livrar a sua cara de uma de profeta. E olha, cuidado com a Ruth, hein? Não, cara, você não tá entendendo nada, cara. Eu vi. Eu vi ela e eu juntos tão nitidamente quando eu tô vendo você, Paulo. Mas quem é essa garota? Olha aqui, adivinha na sua bola de cristal. Ah, deixa de história, Heitor. Você precisava ficar sambando lá na minha frente, vai. Ah, eu não sabia que você queria ficar sozinho com a moça. Ah, como é que eu não sabia? Fiz uma opção de sinal pra você. Eu não percebi nada. Ficou burro, de repente. Calma, cuidado. Olha a sua opressão. Você não é mais criança, hein? coordenado da Sônia? Ah, comentei. Ela merece, né? Claro. Vou fazer uma coisa, tá? Você me esquece e eu te esqueço, tá? Poxa vida! Não tem mais saco pra atuar as tuas brincadeiras, não, viu? É, pra você ver como é bom, viu? Lembra daquela vez da moça? Estava todo empolgado com a garota. Você apareceu, estragou meu cartaz e se mandou com a garota, não? É, eu fiquei lá com cara de panaca. Ainda por cima eu tive que pagar a conta, não? É, mas não quero saber mais dessas brincadeiras, não, viu? Comigo, não. É? Quer brigar comigo, é isso? Quer brigar? Quero sim. Qual, qual, é? Ó, ó. Não, vem da capoeira. Sábado eu tenho uma festinha de noivado, viu? Por quê? Você vai ficar noivo? Não. A filha da Maria Luísa. Ah, filha da coroa, né? Se você quiser, pode ir também. Eita, ficando louco, rapaz. Você acha que eu vou a uma festa de noivado tomar guaraná e refresco de maracujá, rapaz? Não, que é isso? Você gosta tanto de brotinho, eu devia gostar de suco de maracujá, não? Olha, eu gosto da juventude, sim. Gosto, sim. Acho uma coisa linda. Essas meninas aí, calcinha apertadinha de brim, cabelo solto ao vento, música pop, eita. Papá, gosto, sim. Calma, calma, olha a pressão. Bom, não sei, desanima até o Papa. Ah, Clóvis, antes que me esqueça, sabe, um dia desses eu vou querer convidar a Maria Luísa para dar uma volta, um passeio, para conhecer a tua chacra, será? Será que você me empresta a tua chave, hein? Você não merece, não, mas me empresta. Aliás, é um bocado de tempo que você não vai lá, né? Maré baixa, sabe? Ah, sei. Opa, opa, vambora. Bora, sai, sai, inclusive. Não, tá embora. Tá bom, tá bom, já tô indo, calma, calma. Calma. Ah, ô, com a vizinha. Vai embora, Heitor, pela cansa. Vai, já. Tá bom, já tô indo. É, beleza. É uma reuniãozinha íntima, sabe? Só a família. É. Ah, não, pelo amor de Deus. De qualquer jeito. Não tem luxo, não. Tá. Tá bom, então nós estamos esperando você, hein? Não falte. Tá, meu bem. Um beijo. Tchau, querido. Ai, a Tereza, eu falei com ela. Ela garante o que vem. Ah, não precisava, mãe. Eu vou encontrar com ela essa semana. Pra quê? Ah, pra sair. Vocês vão no cinema? Olha, por que vocês não vão ao teatro? Tem peças ótimas. Não, mãe, a gente não vai no teatro. Então, onde é que vocês vão? Ué, saí. Não pode? Saí? Saí, pronto. Saí. Claro que pode, querida. Claro. Claro que deve, hein? Eu vim convidando você pra sair. E Roti também. Ah, mas vocês estão sempre tão bem acompanhadas? Estão sempre na companhia de um homem? Ah, minha filha. Pois então, trata de arranjar uma companhia também. Olha, sabe, a Roti podia falar com o Daniel. Quem sabe ele tem um amigo? E eu também vou falar com o Heitor. Que isso, mãe? Não tô precisando de esmola, não. Ah, minha filha, pelo amor de Deus. Eu só tô querendo te ajudar, querida. Não se preocupe comigo, viu, mãezinha? Oh, mãe. O dia que eu quiser sair com um homem, viu, mãe? Eu só posso deixar que eu arranjo um. Mas nem que eu tenha que bancar à toa na rua, eu... Eu arranjo um, a senhora não se preocupe. Nem que eu tenha que pagar um. Algum infeliz vai aparecer. Não, a senhora vai vir, aparece. A senhora não acredita. Não se preocupe tanto comigo, viu, mamãe? Ô, Carola, não, minha filha. Escuta, querida, não faz mais o que você fez no sábado, não. Sábado é um dia muito difícil pra mim. Com a sua filha? É, claro. Ela vem aqui, de maneira que eu tive que dar aquela desculpa, inventar que você era namorada daquele meu amigo. Ele é o maior barato. É, eu não acho, não, Sábado. Quer gênero? Ah, eu quero. Sim. Ele não vai vir aqui hoje, não? Não, não, não vem, não. Sabe, eu sou assim, meio... Meio responsável. Até eu vou te dizer uma coisa, Sábado, Sérgio. Eu sei se afaste dele, viu? Porque, na verdade, eu não queria nem falar muito, não, mas... O Heitor é meio... Ele é meio débil mental, sabe? Ele é meio retardado, sabe? Escuta, vamos. Vamos esquecer o Heitor, vamos. Vamos falar de nós dois? Tá. Olá. Oi. Como é que tu vai, bem? Tudo bem. Eu vim aqui só pra tomar o resto do meu whisky. Tá muito caro o sangue. A gente não pode desperdiçar. Tô atrapalhando? Não, Heitor. Você não tá atrapalhando nada. Eu vou... Não, Heitor. Eu vou... Eu vou... Eu vou... O que aconteceu? Você chega às tempas brincando, mexendo comigo? Sabe, mãe... Aconteceu uma coisa muito esquisita, viu, pai? Mas muito estranha mesmo. Você tornou adivinhada? Não, não, foi diferente, foi diferente. Eu tive... Foi uma sensação muito esquisita mesmo, não é? O que se passa, Daniel? Tudo bem, tudo bem, deixa pra lá, deixa pra lá. Tá tudo bem, tudo bem. Francisco. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Obrigado. 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 Se eu comprimido, Carol, eu te trago uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração. Gosto de você assim como você. Pode me amar assim como você quer. Se eu comprimido, Carol... Se eu comprimido, Carol... Querido, eu mandei fazer um frango pra você. Você tá me ouvindo? Olha, eu mandei fazer um frango grilhado com espinafre, tá bom? Amanhã você vai ter que se pesar, meu bem. Escuta, meu anjo, eu quero conversar com você. Olha... Aquilo que você me falou agora há pouco... É sobre... Você virar uma mulher toa e... E pagar um rapaz pra ele se interessar por você. Aquilo foi muito feio, viu, Carol? Eu sei que você falou isso na hora de raiva, claro. Mas olha, querida... Quando eu sugeri que... Que a gente conversasse com o Daniel, com o Heitor... Pra ver... Se eles têm um amigo pra sair com você... Eu... Eu não quis te ofender, querida. Palavra. Olha... Isso é a coisa mais natural do mundo, Carol... A senhora já foi gorda? Como eu... Eu digo... Gorda? Já foi gorda mesmo? Ai, Carol... Você sabe que eu sempre me cuidei muito. A senhora não entende nada. Me deixa em paz, pelo amor de Deus, mamãe. Só tá por fora. Mãe! Oi, mãezinha. Já comprei meu vestido. Já? Já. É lindo de morrer. Maravilha. Você sabe, Ruth... Eu tava pensando uma coisa... Queria consultar com você. Eu fico com vontade de convidar o Heitor também. O que você acha? Mas claro, poxa. Quem sabe numa dessa... Ele se anime e te pede em casamento também. Olha, mãezinha. Deus, mas que lindo. Não é lindo? Ai, eu encanto, Ruth. Você não acha, Carol? Vai querer ter carona? Sei lá? Acho que saiu. Olha, Ruth. Que cobre. Ai, que lindo que a minha filha vai ficar. Mas vê se pode, pai. Uma garota que eu nunca tinha visto. Eu tenho uma de doido. Tá sacando, pai? Escuta, filho. Por que você perguntou o endereço dela? Ah, sei lá. Porque eu queria saber. Ela não me respondeu, né? Regalou o olho desse tamanho e se mandou. Ah, entendo. Acho que ela ficou com medo de mim, né, pai? É possível, né? Escuta. Diz uma coisa. De acordo com a sua teoria... Eu não acredito. Você sabe disso, mas, enfim... É... Que foi que eu tive? Senta aí, filho. Vai. A explicação é fácil, Daniel. É? É. Qual é? Bem, trata-se de... De um fenômeno muito comum chamado de... Segunda Vista. Segunda Vista. Segunda Vista. Segunda Vista. A pessoa pode ver a realidade material. Entende? Tanto pode ver uma cena do futuro... Como pode ver uma cena que esteja se passando a distância. É. Só isso. Que legal, né? Mas qualquer pessoa pode ter essa visão? Ah, sim. Qualquer pessoa. A teosofia explica esse fenômeno. E a parapsicologia também. Poxa. Que legal. Então melhorou. Eu já tava ficando meio encucado, viu? Só que no seu caso a situação é mais grave, filho. Porque... Porque você é um médium. Ah, pai. Corta essa. Pelo amor de Deus. Já disse pro senhor. Eu acredito numa explicação científica. Mas no espiritismo não, pai. Daniel, você precisa frequentar os nossos trabalhos. Pai, mas eu não acredito, poxa. Não me enche mais o... Pai, pai. Fica chateado comigo não, tá? Deus te proteja. Caligas. Tomei bora? Acabar. Esperamos. Serão também. Isso. É um... É um... Pai, quando? É um, palito... Vagre! Tomei! É um... As duas casas! Tomei, dentão! Tomei, dentão! Com licença, eu posso ajudar? Com licença. Oh, faz o favor. Você vai colocar aqui? É, não, não, é ali. Faz o favor. Pesada essa escada. Você vai subir, pode descer. Não, 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 eu subo. O senhor segura, faz o favor. Mas segura firme aí, moço. Sim, senhor. Opa. Oh, moço, segura firme aí. Sim, senhor. É, a vida é dura, rapaz. O senhor vai, eu ajudo o senhor, pode descer. É. Vai levar pra lá, senhor. É. Momentane, por aqui. Mas o cachorro não morde, senhor? Não, 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 não. Pode, pode. É, moço. Vem. Vem. Põe aqui. É, o senhor coloca aqui. Muito obrigado, moço. O senhor toma alguma coisa? Um café? Um aperitivo? Não, obrigado. Ah, que isso. O senhor foi tão bonzinho comigo, eu faço questão. Maria, veja um cafezinho aí pro moço. Daqui a pouco é hora do jantar. Ué, eu não perguntei nada. Veja o café pro moço. Ora, se você se incomodar com a minha mãe. Ah, que isso. Mas não é incômodo nenhum, é um prazer. O senhor vai tomar o cafezinho dentro da minha casa. Faça o favor, entra. Faça o favor. Eu já vou aí, Tereza. Até amanhã, doutor. Ah, essa última cliente ficou de voltar sexta-feira na mesma hora. É, eu acabei de marcar. Tudo certo. Sabe, doutor Michel, hoje eu vou me sentir um pouquinho mais perto do meu Henrique. É? Ele chegou de viagem? Não. Mas é que ele me telefonou e pediu pra eu ir falar com o enteado dele, sabe? E como eu sei que o Henrique gosta muito do rapaz, aí eu pensei, bom, vendo o rapaz eu faço uma transferência assim de... Ah, o senhor sabe essas coisas melhor do que eu, não preciso explicar, né? O senhor vai me explicar aquela história do pai de santo. Do pai de santo? Eu vou querer uma explicação bem explicadinha. Tá. Até amanhã. Até amanhã. O pai de santo. Mas o senhor é uma pessoa muito educada, viu? É. Hoje em dia, olha, não é fácil não encontrar um moço que tenha paciência com gente velha, que queira ajudar gente velha. Não é fácil não. Mas é que a escada era muito pesada pro senhor. Fui eu que pintei. A escada? A tabuleta. Quer dizer que... O senhor já arrumou alguém pra ficar com o quarto? Não, 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 não. Eu tirei a tabuleta por causa da minha filha, sabe? Ela... Por quê? O senhor está interessado? Fala sério? O senhor está interessado? Ó, Maria. O que é que você está ouvindo aí? Vai, vai, vai. Sai, 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 vai, vai. Vai. Mas me... Espera aí, espera aí. Me diga uma coisa. O senhor está interessado em alugar um quarto? Eu preciso. Vão demolir o prédio onde eu estou morando. Muito bem. Muito bem. Escute, e... A sua família é muito grande? Moro sozinho? A família está no interior? Ah, sim, sim. Mora sozinho. Muito bem. E você é solteiro? Eu posso chamar de você, não é? Claro. É solteiro? Sou. Muito bem. E o seu emprego é seguro? Quer dizer, não há perigo de você ficar desempregado de uma hora pra outra? Sim? Boa noite. Ah. O moço está querendo alugar um quarto e eu vou acertar com ele, viu? Pai, eu pedi pra você deixar isso comigo. Você já alugou um e alugou muito mal. Esse quarto quem vai alugar sou eu. É a Sônia, a minha filha. Minha pasta. Boa noite. Pai, eu preciso falar com o senhor. Não saia daqui. Obrigado. E a Sônia acha que o moço ainda vai demorar? Não, ele já devia estar aqui. A Sônia quer deixar algum recado? Não, obrigada. Eu preciso falar pessoalmente. Então, Sônia, fique à vontade. Pode sentar-se. Obrigada. Com licença. Boa noite. Boa noite. Você é o Tony? É, eu mesmo. Eu tenho um recado do Henrique pra você. Por que você alguma coisa com ele? Não, não. É que ele ligou pra mim porque parece que o seu telefone está pifado, não é isso? É, eu já cansei de reclamar, mas até agora, ó, continua mudinho. É, triste. Então, o Henrique está muito preocupado porque ele recebeu um telegrama. Você telegrafou pra ele, não foi? Claro, mas, por favor, vamos sentar. Ah, obrigada. Você, você toma uma dada de whisky? Ah, eu aceito. Legal, mas congelo, naturalmente. É, melhor. Falou com o Daniel? Sobre o quê? Não se faça de desentendido, Francisco. Sobre as coisas que estavam acontecendo com ele. Ah, sim, falei. E disse que é coisa do espiritismo. É, evidente. Você quer que eu chame o Daniel? Tá? É, eu vim pra falar com ele. Um momentinho. Daniel, seu tio chegou. Sei. Ô, meu filho, ele só veio pra falar com você. Não tô afim, mãe. Ô, Daniel, mas você prometeu. É, mas agora eu resolvi. Não vou ficar esquentando a cabeça à toa. À toa não, meu filho. O seu tio sabe o que diz. Ah, meu tio diz uma coisa, meu pai diz outra. E os dois ficam querendo provar que estão certos. Eu fico no meio feito cobaia. Não tô levando nada nisso. Ah, qual é? Tô numa boa, viu? Truco de quê? Ah, autoastral. Tô dando uma de profeta. Pra que eu vou ficar cutucando, fuçando ali, saber por que que isso tá acontecendo comigo? Qual é a força que tá me empurrando pra frente? Qual é? E será que é pra frente mesmo, Daniel? Ah, pra trás é que não é, né, mãe? E se for, deixa aí, mãe. Meu filho, mas... E o que é que eu digo pro seu tio? Ué, disse que o... Que o profeta entrou em recesso. E o que é que eu digo pro seu tio? E o que é que eu digo pro seu tio? E o que é que eu digo pro seu tio? E o que é que eu digo pro seu tio? E o que é que eu digo pro seu tio? E o que é que eu digo pro seu tio? E o que é que eu digo pro seu tio? E o 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 que eu digo pro seu tio? Você alugou para essa Maria escandalosa aí, que só vive dando aborrecimentos para mim. Para mim, não. A Tereza é muito correta, pai. Correta? É assim, senhor. É uma sem-vergonha que ela é. Faz favor, aquelas roupas mostrando tudo. Deixa eu falar com você. Tá bom, fala, mas tira a mão de mim e me larga. Escuta, eu não te largo, não. Senão você vai fugir e você não me diz o que foi que eu te fiz. Eu não estou brincando, me solta. Por quê? Por que você não vai com a minha cara? Por quê? Quem dá mais? Por um cara que ousou acreditar nos seus. Quem dá mais? Por um homem que insiste na palavra Deus. Quem dá mais? Quem dá mais? Por um louco que discorda do computador. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Fui vendido afinal como tudo no grande mercado Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou Este povo um dia já foi por meu pai perdoado E eu também fui vendido pregado e nada mudou Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um louco que discorda do computador Quem dá mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor Fui vendido afinal como tudo no grande mercado Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou